Mais dois réus do caso Ariane vão à júri popular no dia 29 de agosto. A jovem de 18 anos foi morta no dia 24 de agosto de 2021. Os acusados do crime são quatro pessoas que a Ariane conheceu numa pista de skate. Um dos réus já foi julgado e condenado a 15 anos de prisão. A França Steles traz mais detalhes pra você. Eliane Laureano, mãe de Ariane Bárbara, Laureano de Oliveira, mantém o quarto da filha fechado, desde que ela foi covardemente assassinada. Na casa em que as duas moravam, silêncio e a dor da saudade. Quando ela vivia com a gente, era tudo bagunçado, né? Hoje ela fica arrumada demais. Porque passa anos, vai ficar pior. Vai fazer dois anos, não desfiz de nada e não tem coragem de entrar no quarto dela. Também não tem vontade dela. Ariane era filha única de Eliane. Ela foi atraída para a morte por pessoas que a jovem acreditava serem amigos dela. Ariane frequentava uma pista de skate, onde teria conhecido seus assassinos. Quando a filha desapareceu, Eliane foi até a pista perguntar por ela. No local, encontrou Enzo Jacome, que disse não ter visto Ariane e se ofereceu para ajudar procurar a garota. Além de Enzo, Jefferson Cavalcantes Rodrigues, Raíssa Nunes Borges e uma menor são acusadas de matar Ariane. O motivo chocou a todos. Raíssa queria saber se era psicopata, se teria remorso após matar Ariane. A jovem foi asfixiada e levou várias facadas. O grupo também seria envolvido com o ritual satanista. Eliane conta que até hoje recebe mensagens estranhas em seu celular, sem identificação. A última, no dia das mães. Ela acredita ser da menor, que nunca foi presa. O corpo de Ariane e Bárbara foi encontrado em uma mata no setor Jaó, aqui em Goiânia. Quase dois anos depois do assassinato dela, a mãe clama à justiça para que os responsáveis sejam julgados. E a menor, que seria a mandante do crime, responsabilizada. Aí a menor não está presa, não pagou por isso. E virou para mim e falou que não ia pagar, porque ela era menor, ela ainda riu na minha cara. Então, assim, é muito ruim você ver que o assassino da sua filha, o pivô, a cabeça de tudo, a que atraiu a minha filha, a que mandou mensagem para a minha filha sair para comprar um lanche com os amigos, foi ela. Hoje ela deve estar rindo, até da própria justiça, né? Enzo está preso e já foi condenada a 14 anos por assassinato e um ano por ocultação de cadáver. Raíssa e Jefferson também estão presos, mas vão à júri popular no próximo dia 29 de agosto. O julgamento será realizado em Goiânia e presidido pelo juiz Geseir Coelho de Alcântara. A mãe pede justiça. Olha, eu quero que os que estão presos peguem uma pena, não uma pena baixa, porque não vai voltar a vida da minha filha. O que eu estou lutando aqui é para eles ficarem presos, para não ter o filho do próximo. Porque todo mundo que não tem filho, tem neto, tem sobrinho, tem alguém. Então, eu quero justiça para menor também. Infelizmente, a gente tem que fazer um comentário desse que eu vou fazer. Menos mal que eles estão presos. Porque na maioria dos crimes, quando pega essa galinha de classe média, aí a justiça solta todo mundo. A justiça solta todo mundo. E aí, meu amigo, 5, 10 anos para fazer um julgamento. Nesse caso, como estão presos, aí o julgamento vai ser mais rápido. Porque réu preso tem prioridade no julgamento. Que fique na cadeia pelo resto da vida, porque isso aí, do lado de fora, não vai fazer falta nenhuma para a sociedade. Repito, sou contra a pena de morte, porque só pobre seria morto aqui nesse país tão injusto. Mas prisão perpétua está passando da hora do Brasil começar a fazer um debate sobre esse assunto. Tem gente que não adianta. O lugar dele é lá na cadeia e pronto. E aí, eu vou fazer um debate sobre esse assunto.